Vida dura sem lamento A vivência em um começo do meu amor, ai que saudades Eu é, quem acorda é só, quem acorda é hoje é o Semba Quem vai falar deixa tudo andar no meu museu Estão a esperar por mim, ai com a Semba Bota canta meu Semba Lembro o Semba no começo, no B.O onde nascia No Ranger também havia Vindo da ilha de Luanda, no Xinguibu da Tiana O meu amor, ai de verdade Naquele tempo ninguém acordei Ai DJ põe a tocar, jovens do prenda pra eu lembrar Dos meus avilos, ai que saudades Eu é, quem acorda é só, quem acorda é o Semba Que vai falar deixa tudo andar no meu museu Estão a esperar por mim, ai com a Semba Roda canta meu Semba Roda canta meu Semba Ai, risco chão Ai risco chão, faz favor, ai risco chão No meu Semba, leva menina Senhor Mostre a gola no valor, mostre a gola no valor Como Paulo tem flor Ai risco chão, faz favor, ai risco chão Ai risco chão, o meu samba Leva menina Senhor, mostre a gola no valor Risco chão, faz favor, ai risco chão Eu é, quem acorda é só, quem acorda é só, quem acorda é só, quem acorda é só Hoje é o Semba Hoje é o Semba Que vai falar deixa tudo andar no meu museu Estão a esperar por mim, ai com a Semba Roda canta meu Semba Roda canta meu Semba Roda canta meu Semba Roda canta meu Semba